Música No lateral direito do time do São Paulo, joga a bola pra frente o Dória, Pato deixou ela aqui cá, foi inteligente no quique da bola, enganou o Vitor e o Pato ficou de frente pra jogada, bom o drible, pode até bater pro gol, mais um abriu, Clarião bateu na trave, ótima jogada Música Pô, vai chutar no gol o Marcos Rocha, claro que vai chutar no gol, e ela vai cair, pra salvar o Wagner Pra coroar um jogo vibrante, eletrizante, bacana de ver, independentemente do lado que sofre Aí o Ronaldinho faz uma grande jogada, vai pra dentro da área, segurou, protegeu, mais um drible, olha o gol, ela passa na cara do gol Tô em dúvida se o Ronaldinho tentou fazer o gol ou se tentou dar bola no jogo, o que ele fez foi uma jogada extraordinária O Douglas chegou dando, querendo dar choque Marinho, lindo lençol, bonito lance, acreditou, bateu bonito, Cavalieri seria um golaço do Marinho A começar pelo lençol, a bola quicou, ficou pedindo pra ser chutada, o Marinho pegou a bola no alto, tentou encobrir Diego Cavalieri Ainda na garimba, ele veja, ele viu... Linda bola do Sandro Goiano, o Bruno conseguiu voltar e fazer uma defesa difícil, ia meter um golaço o Sandro Goiano, olha da onde ele chutou, a visão de jogo, a confiança, bateu firme. Friner, ele tentou meio que por cobertura, Renan, a bola voltou, espetacular a bola do Lincoln, eu estava na dúvida, na hora eu falei, será que foi? A última emoção, olha o cruzamento na direção do Sidão, Renan, Sidão de bicicleta, que isso Sidão, fim de jogo, para acabar em grande estilo, Sidão soltou uma bicicleta sensacional, já pensou, mais um jogo aqui. Toque de primeira para o Ademilson Jefferson, olha o Ganso, insiste o São Paulo, ainda o Ganso, com toda a habilidade que ele tem, escapou bonito, tofou para o gol, toca na trave. Que jogada do Ganso e a bola não entrou, seria um gol fantástico você. Que jogada do Ganso e a bola não entrou, seria um gol fantástico você.